Olá! O vídeo dessa quinta-feira são os melhores momentos do tributo à banda Extrômodos, daqui de Curitiba. Pra quem não sabe, a banda Extrômodos é uma banda que fez história aqui na capital, liderada por Bira Ribeiro, que infelizmente nos deixou em 2004, já faz seis anos, Bira, que a gente sente a sua falta. Eu participei desse tributo também, cantando uma das faixas do disco. Acompanhe então os melhores momentos desse super tributo que rolou no Emporio São Francisco, junho de 2010, aqui em Curitiba. É emocionante, tô arrepiado e tô feliz pra caralho de estar aqui. Sempre diz, como todo mundo faz, como cada paz. Sempre diz, como todo mundo faz, como cada paz. Acompanhe então os melhores momentos do tributo a banda Extrúmodos, daqui de Curitiba. Eu fiquei feliz Eu fiquei feliz Eu fiquei feliz Em me desespero Só vocês eu não No ar Eu estou em desespero E agora Eu estou em desespero E agora Eu estou em desespero Eu estou em paz Eu estou em paz O futuro dos nossos amigos Esses eu não sei Vem aqui Eu vou te fazer Pra cá É o meu amor Essa vida É o meu amor Eu te quero sair Viver em paz Eu te quero 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 É isso, baby, eu vou ver que é o meu piado Fazendo mais o que eu quero fazer Oh, beija Eu falo agora Eu falo que se esqueçam de mim Eu falo agora Eu falo que se esqueçam de mim Coisas que você não tem nunca vai me dar Oh, beija Eu falo agora Eu falo agora E aí Se esqueça me Se esqueça me Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.